É nessa sexta-feira dia 26 às 7 horas da noite no canal Marcos Lima CH no Youtube A nossa live recordando São João Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer, vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver Eu já procurei um doutor meu amigo, ele me falou pode contar comigo Ele me ensinou e eu passo pra você, vou lhe dar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver Eu andava triste, quase apavorado, estavam me fazendo de pobre coitado Minha companheira tá feliz porque eu comprei ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver É isso aí pessoal, dia 26 de junho, sexta-feira às 7 horas da noite No canal Marcos Lima CH no Youtube, é a nossa live Recordando São João No canal Marcos Lima CH no Youtube, é o que eu posso deixar aqui no Youtube Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver É isso aí, eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver